E aí galera, aqui quem me fala é o Idelson Games, inscreva-se no meu canal e vamos ver o teu vídeo, tô jogando Skywars, aprendi como é que joga, galera, o que que esse cara tá querendo fazer comigo, tá querendo que eu vire o picadinho, eu vou fazer tipo um plano, aí velho, eu tenho que colocar bloco aqui pra me proteger, vou ter que gastar, aí eu vou proteger tipo minha ilha, não, eu não segui passo de ninguém, porque eu tô com um pouco de vida, então, e agora, o que que eu faço, vocês devem estar me perguntando, primeiro o que que eu vou fazer, eu vou fazer tipo uma torre em cima da minha árvore, mas não vai dar porque tem um cara lá e eu vou ter que proteger aqui, tem um cara vindo pra cá, moço, vou pegar aqui, destruir essa parte, vou ficar com a espada aqui, ó, mas eu ia fazer tipo um, tipo no Minecraft, só que vocês sabem que meu Minecraft não funciona, eu vou ter que me proteger aqui na, ah! Não, véi Esse guest aí 7.009 Sei lá o que Ele tá muito foda, véi O cara tá muito foda Pia, véi Que merda Vocês podem ver que eu tô com 9 wins E 55 coins Galera, véi O cara tá foda Vou fazer pra com o cara Deixa eu ver qual é o nome dele Guest 7029 Pera Guest 7.029 Deixa eu ver se é É Vamos fazer dupla Velho, o cara tá muito foda Eu tô perguntando Galera, velho Olha a cabeça da camininha E sim, galera Eu fiz um novo visual Deixa eu ver se Ah, tá O Guest Ele fala espanhol Tá me perguntando Eu não sei falar espanhol Ele tá falando assim Ahn Eu não podia ter saído de lá Do psico Pensei que é o Ramírez Podia ter saído dele Do time dele É Aí no Skywars Porque Lá A gente juntava no meio Fazia uma torre E Combatia Quem ia lá no meio Morria Porque Nossa, os juntavam Aí no final Sempre tinha o PVP PVP pra quem não sabe É tipo uma luta De amigos Assim Tipo Até matar Aí depende de quem ganhar De quem ganhar Nove Nove vezes PVP Eu só perdi uma vez Porque eu só jogo Olha lá Eu só jogo Velho Que Quem é aquele cara Ela que tava Daquele jeito Ah, tá Ele tá montado Em um Ah Ainda bem Que isso aqui Não tá dando Galera Não tá saindo muitos vídeos Porque Eu tô com Um Trabalho Da escola Ele tá demorando Muito Sustentabilidade Minha viviente Vamos começar Na próxima partida Deixa eu ver Se o Guest Ah não Véio É o Guest O Guest Aqui que eu tô falando Vocês devem estar pensando Que é aquele Guest Lá Aquele bicho Fácil de matar Do Minecraft Mas amanhã É fácil Mais fácil De matar Ele ainda Com arco E flecha E galera Se não sair Muitos vídeos Assim Eu acho Que eu vou Ter que criar Um canal novo Porque vocês Amam O Minecraft No meu canal Vou ter que Restaurar Meu celular Aí eu vou fazer Tudo Um monte de coisa Só que eu acho Que eu não vou Porque Aí Ou então Eu instalo Outro jogo Pra substituir O Minecraft No meu celular Por exemplo Blockcraft 3D Exploration Também é bom Eu fazia vídeo No meu canal Antigo Que era ideal Sob games Não tinha muito Esquietou Igual eu tenho Hoje Não Os vídeos Dele Era mó da hora Então Galera Eu acho Que eu tô pensando Avançar Lá no meio Só que eu tô Com pouco bloco Vamos avançar Na ilha do Guest Vou avançar Na ilha do Guest E sim galera Eu sou ruim De construir Vocês sabem Como é que eu sou ruim Até nem construir Ponte Eu sou ruim Ai Vem Nossa Na pontinha Eu tô avançando No meio Não É na ilha do Guest Ele já morreu Essa ilha aqui Já é nossa Ela é nossa também Vou botar com duas Pra me proteger Só de lá Eles tomarem ela Colocar aqui Pra gente subir Em cima da árvore Ai eu vou ter duas Torre Tá galera Eu acho que o cara Não morreu não Ah não Morreu Morreu Ah 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 tá Eu tava querendo Passar no lado Do túnel Eu vou até Fechar esse buraco Aqui Ainda bem Que dá pra pular Dois blocos Deixar esse lugar Pra mim não cair Ai Assim Não fica o pé Ó véi Um minuto e doze Tô indo bem hoje Pega esses blocos Aqui que a gente Não usou Que bloco Pra gente Tá Tá difícil Quebrar isso Vou ir lá pro meio Não Vou precisar De muito bloco Vamos quebrar Essa ilha Não vai ter Muito dela O cara Tá aqui Ele vai me matar Eu tô fraco Eu tô fraco Eu tô fraco Não Não era do guest Não Era de outro Outra pessoa Ih galera Meu carinha Tava sem colho Tava assim Vamos ver Ah Nova leuinha Ganhamos Minha dez vezes Mas tô com cinquenta e cinco coins Eu Que que eu tô De quantos coins Que eu tô precisando Eu tô precisando De oitenta coins Pra Deixa eu ver Aqui pra aqui Tô com cinquenta e cinco coins Não Não Era vinte E os oitenta coins Não Não sei mais Vai Entra um jogo Montes Mais uma partida Essa daqui Eu tenho que ganhar Não Não sei Não 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 Vou proteger aqui Minha ilha Aqui pra mim É tirar com arco e flecha Ai Cai Ah Velho Nossa Não pode cair lá Não Pode colocar um bloco Em cima Que você morre Então galera Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado E tchau Vamos dar Não velho Hoje o desafio Vai ser até 11 minutos 11 minutos Tem ponto Vai que eu vou ter que ficar Com o mobuzinho Preparado